Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Desgarrado. Meu nome é Guilherme Zagonim e já corre lá, se inscreve no canal que hoje a gente vai falar sobre a teoria que o mundo é baseado na putaria. Se você ainda não deixou um like no vídeo, já deixa aquele like agora porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você conseguir acompanhar o meu raciocínio nessa teoria que o mundo é baseado na putaria. Apesar de eu falar que o mundo é baseado na putaria, eu não tô querendo falar daquela sacanagem toda que tem no mundo hoje em dia, que é um bacanal todo pra lá e pra cá. Nossa, eu não sei nem se o pessoal ainda usa essa palavra chamada bacanal. Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte, meu irmão, ele um dia chegou pra mim quando ele estudava biologia, ele é formado em biologia, né, um dia ele chegou pra mim e falou assim, Guilherme, descobri que o mundo é baseado na putaria. Aí eu falei, como assim, Guilherme? Como assim? Como assim? Então, ele falou pra mim assim, um negócio que eu achei interessante e vou compartilhar com vocês hoje. É assim, realmente quando você para pra pensar, o mundo é baseado na putaria. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta fazer é relacionado à putaria. A putaria que eu quero te falar é ao sexo, ao se reproduzir, a gerar novos seres humanizinhos, humaninhos, seres humanos, seres humaninhos, como diz Mark Klu, ou melhor, Mustafa, ou Mustafa. Não só a gente, como qualquer animal do planeta Terra, ele nasce para se reproduzir. Ele nasce para dar continuidade na vida e pra ajudar outros animais a se reproduzir, pra controlar os outros animais. A gente é feito pra isso, todos os animais são feitos pra isso, são feitos pra se reproduzir. Ou seja, desde um mosquitinho que nasce lá, o mosquito ele nasce lá, a larvinha, cresce, se desenvolve, passa pela cuba, abre outro mosquito pra encontrar outra mosquita e fazer outros filhinhos. Esse é o mosquito. A gente também, a gente nasce e cresce e encontra uma mulher, ou várias mulheres, dependendo da sua situação, mas normalmente o homem é monogâmico. Então você encontra uma mulher e se reproduz e tem filhinhos para reproduzir a genética aí. Então é assim, o mundo é baseado à putaria. Tudo que acontece é pra gente conseguir o melhor parceiro. E isso é verdade. Tudo que a gente faz na nossa vida, desde quando a gente é novo, a gente aprende a fazer tudo na nossa vida pra conseguir o melhor parceiro ou parceira, né? Depende do caso. Indiferente. É por isso que no seu subconsciente está assim. Você precisa da melhor parceira e do melhor parceiro. E o segundo fato é o seguinte, você precisa da melhor parceira e do melhor parceiro para conseguir ter filhos. E é engraçado isso. Tudo bem, não estou falando do caso do pessoal, não estou falando nada de sexualidade, tá gente? Antes que vocês falem que eu sou homofóbico e isso e aquilo, porque realmente eu não sou, mas enfim. A verdade é essa, o nosso subconsciente pensa isso. E o homossexual pensa da mesma maneira, só que ele tem essa situação por pessoas do mesmo sexo. Eu me compliquei todo falando assim. Mas enfim, vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu quis falar? Antigamente, o que eu falo disso? Porque antigamente o homem, ele tinha que ser o mais forte para ele conseguir a melhor mulher ou as melhores mulheres do grupo dele lá, né? Ele caçava lá, sei lá, da idade pedra lá, ou então menos que isso. E ele tinha que se reproduzir para ter os filhos mais fortes, os filhos mais fortes ali do grupo. Até as mulheres mais fortes também para sobreviver naquela época e tal, isso e aquilo. Só que o mundo foi evoluindo, a gente foi mudando e tudo mudou, sabe? Até, por exemplo, quando era a época dos gladiadores, esses espartanos, por exemplo, os mais fortes também eram os caras que se reproduziam mais e que estavam melhores filhos. E as mulheres também, elas tentavam ser as melhores mulheres para conseguir os homens mais fortes, para ter os filhos mais fortes, mais saudáveis, isso e aquilo. Isso é desde os três anos maiores. Só que mudou muito isso, mudou muito. Hoje em dia, o que a gente precisa no mundo para ser bom é dinheiro. E as pessoas querem dinheiro, status. É isso que faz. Na realidade, hoje, eu acho que a mídia social em alta que consegue mais é aquele cara que tem mais seguidores. Ou seja, eu estou indo à falência. Então, o que acontece? A pessoa que tem mais seguidores, no caso, hoje, na verdade sim. Quem tem mais dinheiro, ele consegue ter mais status, ele consegue, por exemplo, o homem, ele, 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 você, você estuda mais por quê? Porque você quer ter mais dinheiro. Porque você quer passar na faculdade. Por que você quer passar na faculdade? Porque você quer ter mais dinheiro. Por que você quer mais dinheiro? Por pegar a melhor mulher, as mulheres mais bonitas. A mulher, por que ela quer status, quer ter dinheiro, quer ter isso? Para ela não depender tanto do homem. E para ela conseguir escolher melhor o homem. Porque se ela tiver mais status, ela vai envolver numa sociedade melhor, mais elitizada. Então, ela vai conseguir homens mais, mais estáveis. Para, quando ela ter filhos, seus filhos terem uma vida boa. E aí que tá. O seu subconsciente sempre pensa nisso. E se a gente for falar em português, bem claro, é o seguinte. Quando a gente tem 15 anos de idade, a gente quer ter a melhor bicicleta. Por quê? Se a gente tiver a melhor bicicleta, a gente vai dar carona para a mina mais gata. Porque a gente vai pegar a mina mais gata. E a gente é doido para fazer 18 anos. A gente é doido para fazer 18 anos. Por quê? Porque a gente vai poder comprar o nosso carro. Porque comprando o seu carro, dirigir com o carro, facilita o quê? Facilita você sair com mulheres. É aí que tá. E aí a gente pensa, tudo que a gente faz na nossa vida é baseado nisso. Então, a nossa vida e a vida do mundo, todos os seres vivos na base da Terra, eles são baseados na putaria, na reprodução, na cópula, no sexo, na transa. É isso que acontece. O mundo inteiro é baseado nisso. Então, galera, compre seus pacotes de preservativo e não façam nenhuma besteira por aí. Mas o mundo é baseado nisso daí mesmo. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem não é do meu canal, quem é do canal, seja bem-vindo de novo aqui. Vamos curtir mais vídeos. Seja com qualquer lente de 180 de novo. Espero que vocês gostem. Até a próxima, até o próximo vídeo. Logo logo tem muita coisa interessante pra vocês. E uma notícia, meu avô. Eu vou ativar meu outro canal. Eu tenho um canal que é com meu nome, onde eu coloco meus vídeos meio que de trabalho. Mas lá eu vou fazer um vlog em inglês. Então, se você fala inglês e você quer treinar inglês, corre pra lá e assiste meu canal, que ele vai ser inglês. Porque eu preciso treinar meu inglês, então eu vou usar a maneira de fazer vlogs, falar de qualquer assunto. Eu vou escolher um assunto aleatório e vou tentar comentar, discorrer sobre esse assunto pra fazer meu canal. Então, corre lá, se inscreve lá. Se você não se inscreve, vou deixar os dois botões de inscrição aqui. Então, se inscreve aqui, se inscreve lá, dá like no vídeo, compartilha o vídeo. E vamos falar desse mundo antes de dar pra dar. Até mais, beijo!